MÚSICA MÚSICA If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home Don't forget I'm not so far from home Cause when it's you, my heart feels you too Oh, Dawn, I'm coming Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal No vídeo de hoje eu trouxe uma diquinha pra você aí que quer transformar aquele jeans velho que tem aí na sua casa Que eu sei que tem, todo mundo tem Num jeans aí super legal, super descolado aí pra você usar e arrasar aí nessa quarentena E como vocês viram aí no clipezinho, o resultado fica incrível E é claro, eu trouxe aqui no canal pra mostrar pra vocês como faz E eu espero muito que vocês gostem Então já deixa seu like aí, compartilha com as amigas E se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo Que eu vou trazer vários vídeos assim E vamos precisar de tinta de tecido preta, branca, fita crepe e claro, a calça E aí você vai pegar um pedaço bem grande pra passar aí na lateral inteira dos dois lados da sua calça E vai cortar pedacinhos bem pequenininhos pra poder fazer os quadradinhos Mais ou menos uns 50 pedacinhos aí, o meu deu, contei E aí você vai colocando aí por toda a calça, intercalando aí conforme eu vou mostrando aí no vídeo Depois você vai vir com a tinta preta e vai passar aí em todos os buraquinhos Com bastante calma, porque essa parte dá um pouquinho de trabalho Mas você tem que fazer aí com bastante calma pra sua calça ficar o quê? Perfeita! O resultado fica incrível Aproveita aí pra pensar na vida, bota uma musiquinha pra relaxar Eu amo fazer esse tipo de coisa, pra mim relaxa, acalma E deixa aqui nos comentários, vocês gostam desse tipo de vídeo? Porque eu tenho muitas ideias aí, tô querendo trazer aqui pro canal Deixa aí nos comentários E olha aí o resultado da primeira parte Já dá aquele ânimo Vamos pra próxima parte Vai esperar mais ou menos uns 40 minutos pra secar Então você vai tirar a fita crepe aí pedacinho por pedacinho Com bastante calma E agora você vai colocar novamente a fita crepe Só que o processo inverso Você vai colocar a fita crepe onde você já pintou a parte de preto Pra gente pintar os pedacinhos que faltam de branco E agora você vai passar a tinta branca em todos os buraquinhos Eu precisei dar duas mãos porque eu achei que uma mão só não cobriu muito bem Mas aí vai de acordo com o seu jeans E agora é só fazer o outro lado Vai esperar secar E aí é só retirar um por um Lembrando que você tem que esperar 72 horas aí Pra poder lavar a peça Senão sai tudo, né? Eu achei incrível demais esse truque E vocês? Então foi isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí nos comentários Eu vi tudo pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui E se esse vídeo chegar aí a 100 likes Eu trago outras versões aí Porque eu tô vendo um monte de coisa legal aí De zero like pra vocês Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, dá um joinha Compartilha, se inscreva no canal E ative as notificações Toda terça e quinta um novo vídeo pra vocês Um super beijo Até o próximo vídeo Música 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 Música